O papai do céu abençoa, vem, vibrações boas Uh, 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 uh Cê vai correr ou cê vai ficar, cê vai ficar, cê vai correr, vai correr ou vai ficar? Vai ficar ou vai correr? Cê vai correr ou cê vai ficar, cê vai ficar ou vai correr? Vai correr ou vai ficar? Vai ficar ou vai correr? Boa, boa, tipo assim Cada rima que eu faço, meu coração aquece Cada rima que você faz, só uma bodresse Cê não tá entendendo, ajoelho e faz a prece É aquele ditado, cada um tem o que merece Cada um tem o que merece Eu tô colhendo o que eu tô plantando sem estresse Como cê vem falar que eu sou o fruto que apodrece Eu sou o que cai da árvore primeiro, o primeiro que amadurece É, tudo bem, vou nessa batida O primeiro que apodrece é o primeiro a fazer vida Por isso que agora eu te aniquilo E o primeiro a ser plantado é o primeiro a ser agredido A verdade é o contrário, minha rima é lógica Tô tacando fogo na árvore genealógica Sabe por que seu verso é precário? A evolução a gente faz pelo contrário Fogo na árvore genealógica é o que você faz Típico do que o homem banco traz Tentar apagar o que tá escrito Mas vai fazendo essas caminhadas e achar que tá bonito Fogo na árvore genealógica, você fica pra trás Tô entendendo, porque como assim fogo nos ancestrais? Não tô te entendendo Cê corta a esperança, já que a árvore genealógica Sempre traz esperança Realmente tá ligado, meus versos são leais Realmente é fogo nos meus ancestrais Não tá entendendo? Cê é vacilão Da minha família eu sou o único que traz revolução Cê tá se justificando e cê não vai pra bonança E cê também não ganha, encaixa a esperança com esperança Com esse seu vô, tabular o chulo Tá dentro de um casulo e lixo, assim cê não avança Então demorou, cê tá no casulo, cê arrumou treta É o índice, vira sua borboleta Cê tá ligado, porque eu tenho esperança Ainda assim eu repito, esperança, sou uma criança Plou, plou, plou Plou, plou, plou Cês ouviram, certo? Esse foi o da Boutri Aê, um sai, certo? Por ordem de rima Barulho para as rimas Silêncio, por favor, silêncio, silêncio Por ordem de rima Barulho para as rimas de Vex Barulho para as rimas de Guinho Barulho para as rimas de Mendes É isso, fechou? Guinho e Mendes, quatro voltas de dois Daqui sai o finalista É isso, daqui, mano, quatro voltas de dois Isso aí tá na final, funicão É nessa mesma fita, não era não? É nessas ideias, né? Um round só, hein, família? Vem geral, vem geral, vem geral Você ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hip, hip, hip Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hip, hip, hip Ok, wow E lá tem três, dois, um REC Claro que eu vou falar de criança Também até porque criança é esperança Só que você tem que entender Que os moleque perigo Da onde eu pensei lá no abrigo Que a gente vê A caminhada não é mansa E é desse jeito que eu te explico A audição de um pai de uma família Faz uma criança Vira homem E seu líder da martilha E pá, antes do tempo eu entendo Mas sabe que isso é refeito E eu sei que é complicado Quando a criança sem inspiração, sem argumento Eu sei que toda quebrada tem um céu Mas eu tô vivo Que bom que tem a escola Só tá faltando pra criança um pouco de incentivo A inspiração é ser MC, ô Jô Ganhador de futebol O moço tá ligado é desse jeito Porque vários molekado é na quebrada Nessa parada até prão Acorda cedo o pai não treine Às vezes não passa na peneira Tenta de segunda a segunda-feira Mas o pai do empresário Era a maior barreira A maior esperança que eu tinha de fato Era o meu pai A diferença é que eu sei que ele era feirante Era tipo um samurai Cê falou do futebol, eu entendo Mas sabe por que eu vou te matar? É, todo mundo quer ser futebol Mas nem todo mundo tem o pai igual o Neymar Seu pai era feirante, cê tá ligado? Só que mano, meu fruto é extravagante É que eu não tô de brincadeira Talvez ele trampava pra encher a geladeira Mas essa só rima é aqui na outfeira E não que eu não compre no final da feira Cê tá ligado, mano? Vê se você aceite Em vez de gastar o máximo de hate Eu passo meu banquete Minha rima é a final da feira Você tá ligado, mano? Que eu sou vagabundo De fato, você tá de brincadeira Feira de segunda-feira E ela serve pra todo mundo Então hoje você tá ligado Porque é o meu freestyle Eu não paro Minha rima, ela é de segunda-feira Do final da feira Porque é menos caro Até porque eu tinha falado Que lá eu tinha comprado Então não tem porquê Cê tá justificado Você veio falar que lá cê tinha comprado Mas cê vai entender Que às vezes o barato sai caro Era esse jeito Por isso que mano, pra mim Você é um fusão Cê não usa a sua mente Então peraí Não vai achando que tá Loma a mão Não tá Loma a mão Não tá na sua mão Essa vitória E por isso que aqui eu vou seguir Porque eu vou fazer minha trajetória O barato sempre sai caro Peraí mano, que é sem caô Rompem barato Depois fui vender O meu barato foi multiplicador Aí, namorar Esse round foi poda Não foi não família Namorar, namorar Foi foda Batalhança Batalheira Só que é por ordem de rima Barulho para as rimas de Guinho Barulho para as rimas de Mendes Pra confirmar Guinho Mendes É isso Guinho tá na final Barulho pro Mendes aí também Certo rapazão Salve susto Que susto Que susto Que susto Que susto Que susto Está com nós Que susto Que susto Que susto Que susto